A cadeia de Rincão será desativada e os presos ainda, né, Fernando? Parece que não tem destino. Você tem informação por aí, Fernando? Tem sim. Como foi anunciado já há duas semanas pelo Jornal da Cidade, a cadeia de Rincão será fechada mesmo entre março e abril. Ainda nessa semana deverá ser decidido o local para onde os presos serão transferidos. A região tem apenas mais duas cadeias, mas além de ser superlotadas, são femininas e não podem receber os presos de Rincão. Então, a alternativa provisória seria a transferência para a cadeia de outras regiões. A Procuradoria do Estado entrou com recurso, mas não conseguiu evitar aí essa interdição. O delegado informou ainda que existe um projeto para a criação de mais dois centros de detenção provisória femininos em cidades próximas a Rincão, Guariba e Taiúva. Assim, uma das cadeias femininas seria desativada, podendo receber homens. O prazo mínimo para que tudo isso aconteça é de seis meses. Os problemas da cadeia de Rincão acontecem já há muito tempo. Em outubro do ano passado, nove pessoas, nove fugitivos, saíram da cadeia. No dia 25 de outubro, a própria juíza Maria Cecília Rescini, da primeira vara de América Brasilense, concedeu uma liminar determinando o fechamento da cadeia. O prédio de Rincão tem capacidade para 12 presos, mas hoje está brigando aí 22, quase o dobro.